Amei-te como se ama um farrapo, desses que há muito perdemos. Farrapo quer dizer coisa, não aquilo que esquecemos. Um brinquedo de criança, um corpo, o teu corpo, o meu, esse que neles modelava a preencher um vazio. Amei-te. Senti compaixão de ti, do teu corpo de menino, do mísero adolescente, tão demente, oh, tão prudente, incapaz de um desatino. Do homem, já tão farrapo, que servia de remendo aos joelhos do destino. Amei-te, corpo em Deus transfigurado, transformado num farrapo. Tu não sentias as mágoas que me perseguem, somente as que de mim recebias e que depois transformavas num corpo de Deus sem mágoas. Tão de Deus um corpo morto, tão longe de nós, tão frio. Amei-te por tudo o que ocultavas, por tudo o que nos persegue, pelo vivo temor que mede a distância simulada, nos nossos corpos a sede, nas mágoas a febre. Eu não queria as tuas mágoas, tão só como as transformavas. Eu não queria o Deus que amavas e que o meu corpo sentia. Eu de Deus só a ti queria. Amei-te quando gritei ao teu céu, devolve-me as minhas mágoas. Eu de Deus não quero nada que não seja igual a ti, que não seja igual a mim. Amei-te porque eras maior do que eu, porque eras o meu destino. Remendo, trapo, farrapo, natureza, minhas mágoas. Homem farrapo divino.